Fala galera, bom dia, tudo bem? Como eu falei com vocês, eu trabalho com Uber, né? Eu vou fazer uma experiência lá em Hamilton, né? De Uber. Tá rolando um evento muito grande lá da agropecuária e eu vou partir pra lá daqui a pouco. Mas antes disso, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e também fazer um comentário. Valeu galera! Então, cheguei aqui nesse Rose Garden, que é um parque aqui de Hamilton. Recebi uma chamada aqui perto do hospital e aí me deparei aqui com essa Maria Fumaça aqui das Antiga. O que mais legal é que você pode ter acesso a ela aqui, né? Não tem nada sobre a história dela não, mas mostra um pouquinho dela aqui, né? Uma relíquia aí da história da Nova Zelândia. Aqui a galera pilotava aqui, ó. Imagina a fumaça que devia ser desses fornos aqui, né? Olha o quanto que era perigoso pro homem trabalhar com isso, né? Além de explodir, também tem a parte aí da segurança do trabalho, né? Exposição a gases e fumaça. Vamos ver aqui, ó. O nome dessa máquina aqui, chamava-se F230 Smith Special. Então, foi trazido pelo governo da Nova Zelândia. Fumaça, ó, fazia, olha só, New Plum, servia pra New Plum, Palms North, Napier, Wellington, West-Solden, Napier... 1930. Foi dado como um presente, é isso mesmo, foi dado como um presente esse parque em 1957. Quer dizer, ela não teve muito tempo de vida, não. Era uma cidade que eu não conhecia ainda, porque já tinha vindo aqui algumas vezes, até eu comprei meu motorhome aqui, mas não conhecia a cidade como cidade mesmo, né? E como tá rolando esse Field Days, eu vim trabalhar aqui, né? Pra ver se eu levanto a grana melhor. Como já mostrei pra vocês anteriormente, né? Se vocês não viram aí nos vídeos, por favor, assista. Sempre, a Nova Zelândia sempre tem uns parques legais, sempre conta um pouco da história, né? Esse aqui é chamado Lake Potoroa. Tá em alerta. Tá do olho vermelho aqui, ó, não tá apropriada pra banho, nem pra beber, nem pra nada. Pô, é uma cidade bonita, hein? Muito interessante mesmo, muito legal. Vai ser bom em trabalhar aqui, que eu vou explorar um pouco mais, e vou ver se de repente aqui é melhor de grana também, né? Porque Tauranga, como eu falei, tá muito fraco. Final de semana é bom, mas dia de semana é muito fraco. Muito pato aqui nesse lago. E Hamilton é uma cidade, acho que é a terceira ou quarta maior cidade aqui da Nova Zelândia, né? É uma cidade que tem muito trabalho, mercado bom aqui também. Escolas boas, faculdades boas, quer dizer, então você tem a oportunidade de vir pra cá estudar e desfrutar aqui. No inverno eu sei que é muito frio aqui. Uma pataiada junto aí, ó, pros passarinhos. Então galera, parei aqui agora no estacionamento aqui, ó, carro parado ali embaixo. E vou conhecer o museu aqui de Hamilton. Logo aqui nas paredes você vê bastante grafuras, né? Como eu falei, vou dar um rolezinho na cidade, já que tá fraco o movimento do Uber, né? E já vou fazendo meus videozinhos já. Aqui deve ser a principal dos bares aqui de Hamilton. Parece ser, tem uns bares bem legais. Eu vi um mexicano bem ali na frente. Mas vamos ali conhecer o museu. Aqui logo na entrada do museu. Aqui logo na entrada do museu tem um, tipo uma cachoeira, né? Uma fonte d'água. Aqui é uma fonte d'água. Bem interessante. Aqui tem um Don Quixote aqui, ó. Parece Don Quixote. Fala aqui esse local que marca a entrada do museu de Waikato, né? Que aqui é o Waikato. Vai ser Hamilton. Hamilton é a cidade, Waikato é o... Condado, né? Então vamos entrar aqui no museu, tá liberado pra filmar. Aqui é um pouco da história de Hamilton, né? Com certeza a história aqui é contemplada com histórias maoris, né? Hamilton é um local de muita, muita cultura maori. Olha que bonitas. Muito lindo isso aqui. E aqui estão todas as histórias maoris, né? Aqui tá Hamilton. São as pedras que tem aqui também. Tem muita pedra aqui, né? Aqui seria Waikato, né? Que seria todo o condado. Tem toda essa região aqui. Aqui Hamilton tá bem... Cadê Hamilton? Hamilton, 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 Hamilton... Tá tudo em maori. Então não sei onde tá remita aqui não. Mas é isso aqui, ó. São os guerreiros maoris da época. São todos os maoris, essas wakas enormes, né? Aqui tem muito rio, muito lago e cachoeira aqui nessa região. Tem umas cachoeiras muito lindas que eu não vou mostrar pra vocês ainda. Uma viagem que eu vou ter por aqui por perto. Então continuando aqui as histórias. Os navegadores aqui, ó. Chegaram. Eu tô aqui em Tauranga, ó. Vai mostrando a densidade aqui das tribos. Aumenta a população. Nessa região aqui de Waikato, né? São as maraias. São os locais... São as escolas e tudo mais. Chefes maoris, né? De tribos maoris. Guarda feita por eles na época. Olha essa quadrilha no rosto. É muita história, né? É muita história. Na Brasileira tem muita história. Muita história mesmo, hein? Se for ficar falando, parar pra ver cada quadro... E aqui deve ter sido como a cidade começou. Nova Zelândia é considerada a cidade dos carneiros, né? Tem muito carneiro aqui. Aqui é a parte inglesa já. Construção da ponte. Eu passei por essa ponte hoje já. Aqui, ó. Aqui era o trem, né? Como que era antigamente o trem. Então, o horário de partida. Pra Alcom, Votorua, Pairoa, Tauranga, Tanetua, Palmarinui, Wellington e Neil Plummer. Que são os pilotos do trem. Motoristas. Enfermeiras, né? Da época. Roupas de enfermeira. A Nova Zelândia, na época da Segunda Guerra, forneceu muita enfermeira. Muita gente pra dar o suporte, né? Pra guerra. Como o exército da Nova Zelândia era muito pequeno ainda, eles acabavam treinando mais as pessoas pra dar o suporte, né? De parte de enfermagem e tudo mais, né? Chegando aqui na galeria de arte, né? Tem mais alguns elementos artísticos. Sabia que Hamilton era tão legal assim na parte cultural, né? A galeria é bem ampla, né? Esse daqui é mais um pedacinho da galeria deles, de arte aqui, né? Mostra um pouco aí da baratinha. Aqui parece um tacógrafo, né? Ou abalo sísmico ou então outro tipo de atividade. Então aqui são as artes, né? A galeria. Então tem vários tipos de arte, né? E cada uma interpreta a sua arte, né? Como você vê, muitas pessoas podem achar que isso aqui é só um emaranhado de ferro que realmente é de metal, mas pra algumas pessoas tem a sua validade e seu com reconhecimento, né? Cyclonic. Como se fosse um ciclone, né? É, tem a ver. Aqui parece um pedaço de raiz de alguma árvore. As is... 1.200 dólares. 1.200 dólares. Essa daqui é a view in Altharoa. A visão de Altharoa, né? Que é a Nova Zelândia, a visão de Nova Zelândia. 2.200 dólares. Essa daqui. 2.200 dólares. 3.200 dólares. 3.200 dólares. 1.200 dólares. 3.200 dólares. Valeu, até daqui a pouquinho Então galera, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo Espero que tenham gostado E antes que acabe o vídeo, por favor Deixe seu like, faça um comentário e se inscreva no canal Com isso você vai poder estar ajudando o canal A crescer e trazer mais conteúdo Sobre a Nova Zelândia pra vocês aí Muito obrigado, até a próxima galera Valeu, um grande beijo pra vocês E tamo junto aí